A gente diz que é uma festa, é uma dança, mas para nós significa é uma oração, que a gente está pedindo ao nosso Pai Tupã, a alavança, não só para nós, como para todos os parentes. A importância que traz para a gente, que a gente está abrindo as portas cada dia mais e dando o nosso conhecimento, isso já é uma oportunidade e uma porta que se abre mais para nós darmos o nosso conhecimento e também trazer o nosso trabalho, que é artesanato, que é dele que a gente tira o nosso sustento. Nós, queridos de Mirandela, nós temos uma cultura viva, uma cultura forte e isso para nós hoje está aqui mostrando, isso aqui para, eu digo assim, não só para esse pessoal que está aqui, mas para o Brasil, para a gente, já é um passo que a gente está dando, para que o pessoal, o não índio, ele veja que no Nordeste tem índio, tem índio que tem a sua cultura, que tem a sua origem. E aí ام